Galo, Galo Os jogadores do Atlético se representaram nesta segunda-feira à tarde na cidade do Galo. Eles realizaram um treinamento físico no campo. Depois, uma corrida mais leve. Apesar do empate em Juiz de Fora, o atacante Diego Tardelli se destacou e espera manter a forma durante a temporada. Estou feliz. É uma meta que eu coloquei durante a minha chegada. Com o professor Leão sempre acontece alguma coisa de bom quando a gente trabalha junto. E está acontecendo. O resultado está vindo, os gols estão saindo. Então, o importante é manter essa sequência boa que eu estou fazendo.